A produção de petróleo ultrapassou 4 milhões de barris por dia em setembro, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Essa foi a segunda vez que a produção total alcançou a marca. A primeira foi em janeiro de 2020. 74% da produção nacional veio do pré-sal.